Olá, meus queridos cacherosos, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Andresa Portela. Eu sou decoradora de unha, especialista em fibra de vidro, nail art, instrutora e sua amiga aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma unha feita no molde F1 com poligel. Para quem sempre me pergunta aí se dá para fazer a técnica do molde F1 no poligel, dá sim. Mas antes eu vou implorar pelo like de vocês e verifica se você está inscrito no canal. Caso não esteja inscrito, já se inscreve. Me ajuda muito e contribui muito para o desenvolvimento aqui do canal. Deixa eu falar outra coisinha com você. Você mesmo do outro lado da telinha que quer ser especialista em fibra de vidro, quer dominar a técnica e fazer aquele alongamento para ninguém colocar defeito, eu te convido a participar do meu curso Fibra de Vidro Técnica Descomplica. Um curso que vai do iniciante ao avançado, que vai fazer você ser referência aí no mercado. É como se eu pegasse na sua mão e te levasse para o sucesso. Deixa eu falar para você, antes que eu esqueça, o curso está com 40% de desconto. Está por R$194,40, parcela única e você pode dividir no cartão de até 12 vezes. Então corre, não perde essa promoção e eu vou adorar ter você como aluno. Então vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos lá, meninas, fazer aqui o nosso alongamento de molde F1, só que a gente vai fazer com poligel. Poligel que eu vou estar testando é esse daqui da marca Zen, tá? Ele é um poligel nude, eu já até abri aqui e não gostei muito da cor dele. Achei um nude muito alaranjado, eu não gosto muito de poligel assim, prefiro aquele nude mais para o rosado. Então eu vou testar ele aqui com vocês, mas você pode fazer com poligel que você tiver em casa, poligel que você quiser, tá? O molde aqui é o que eu vou estar utilizando, é o molde natural. Ele é formato balerina. Fiz aqui a minha preparação manual nessa unha. Essa unha é uma unha que qualquer coisa se machuca, qualquer coisa sangra. Então é uma unha que a gente tem aqui com bastante cuidado. Então, primeiro eu vou estar passando aqui o meu prime. A massa que eu estou utilizando é esse daqui da Silps. Colocar o meu adesivador. E vou utilizar também o meu gel base. O gel base eu vou utilizar o bom de álcool das Silps. E vou deixar na cabine por 60 segundos, só uma camadinha bem fina. Vou deixar por 60 segundos, tá? Enquanto isso eu vou pegar o meu prep. Não uso o meu número, tá? É problemas mesmo pessoais. Problemas de saúde. Então eu coloco assim, quando eu vou utilizar ele para prep. Eu coloco assim nesse potinho. Aperto aqui só de uma quantidade. E a outra fica lá embaixo sem que contamine. Vou estar pegando aqui um dos meus pincéis. O que eu tenho certeza que eu preciso para fazer esse processo é esse aqui. Tá até bem velhinho. Eu preciso limpar e ensalpar o meu pincel. Limpar e ensalpar o meu pincel. Faz esse processo aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar uma quantidade do gel. Traz atenção aqui na quantidade. Se eu fosse fazer um tamanho menor, eu colocaria menos gel. Menino poligel. É que eu vou molhar e vou dar uma pré-secada. Vou vir aqui, ó. E vou arrumar. Bem de leve. Quando você ver que o pincel, ele tá encostando e tá melando, aí é a hora de você, ó, limpar e ensalpar mais um pouquinho. Aí, se você fazer bem de leve, ó, comecei a encostar. Então, eu vou limpar e vou ensalpar um pouquinho. E aqui você vai arrumando conforme vai havendo necessidade. A ponta aqui, ó. Deixa mais certinha possível. E aqui, ó. Tá perfeito. Pode vir. Aqui, você chegar na linha da sua cliente, o que você vai fazer? Você chegar aqui, você vai encostar. Sem exagero. Bem de leve. Ó, a gente leva pra cabinho, tira qualquer excesso. Arruma direitinho, dá muito tempo. E do outro lado. Ó, como não tem nenhum excesso aqui embaixo, tá vendo? E aqui, você pode levar pra cabinho. Por 60 segundos. Depois de voltar da cabinha, eu vou tirar o meu molde. E vou deixar mais um pouquinho assim. Deixar mais 60 segundos sem o molde. Faz voltar da cabinha, ó. É só vou levar um pouquinho de pré. A gente vai fazer o nosso lixamento mínimo, do mínimo aqui. Ponta. Paredo lateral. Parece que coloca uma quantidade pouca de gel, mas quando você lixa, você vê, de fato, a espessura. Agora, eu vou colocar apenas um gatinho desse óleo aqui, ó. Na área da cutícula. Vou vir com essa broca. Pra fazer o meu bichamã. Lembrando que eu falei que essa unha que é muito, e que é realmente sensível. Como eu falei, essa unhazinha aqui sangra por tudo. Qualquer coisinha, ela tá sangrando, né? Ela vai, vai sangrando no cantinho um pouquinho. Agora, a gente vai vir com uma broquinha pra evidenciar essa curvatura. Tá bem gordinha aqui embaixo. E aí, vamos lá. Agora somente passar a lixa polidora. Agora somente finalizar com o nosso top coat, mas antes de passar o top coat tem que estancar esse sangue aqui ó, esse sangue não pode ficar, senão nosso top coat não vai aderir. Estanca por alguns segundos aqui ó, pra depois a gente passar o nosso top coat. Agora sim a gente pode passar o nosso top. Um fiapo aqui. Vira a parte de baixo. Vira a parte de baixo. Limpa aqui em baixo ó, cabine por 90 segundos. E nosso alongamento já está prontíssimo. Olha essa naturalidade, olha essa curvatura, olha isso aqui. Maravilhoso, né? Se você gostou, já se inscreve no canal, ativa sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha o vídeo com as curicas cheirosas de vocês. Não se esquece de deixar o meu like. Sempre deixo na descrição aqui ó, no primeiro comentário fixado, o link do meu curso já com cupom de desconto. Então corre pra conferir caso você queira se tornar uma profissional referência no mercado e ter a sua independência financeira. Tá? Beijos, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau. Tchau.